Nilmara Frey Gilvander aqui detrás da Câmara, que beleza encontrar você sempre na luta e com a criança Charles. Por que você está aqui hoje nessa manifestação aqui na porta da Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte? Luta que os vereadores estão tentando atingir ainda mais os irmãos de situação de rua. Eu estou aqui para dar o seu apoio, suporte para essa população aí, que é pouco vista pelos vereadores. Eles querem tirar os direitos das pessoas. Os vereadores estão querendo expulsar todos os irmãos de rua das ruas. Esse é o problema, né? E o que eles podiam fazer é dar moradia digna para as pessoas. Aí a gente está com ocupação ali na rua da Bahia, que garante uma parte dessa população estar com direito aí à moradia. Por isso que a gente faz essas lutas, a gente faz ocupação mesmo para garantir que um pouco dessa população seja integrada aí na sociedade, né? Eu acho que é importante essa questão aí, porque sem moradia as pessoas vão para a rua. Porque não tem condição de pagar o aluguel, pagar água, luz, alimentação e só ferrando com a população. Eu acho que estou aqui no apoio aqui e vou continuar. Se não tiver retorno nessa luta aqui, a gente vai fazer outras e mais outras, mas até que o direito da população seja garantido. Parabéns, Nilmara. Que beleza, viu? Estou ali mais uma vez na luta, até cantando palavras de ordem. Já nasceu lutando, né? Essa luta é pra valer. Essa luta é pra valer. Estou registrando aqui, Frei Gilvander, manifestação aqui na porta da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. Hoje, dia 17 de agosto de 2023. Um abraço, Frei Gilvander. Respeito aos direitos da população em situação de rua. Exigimos, fora CPI fascista. Luiz Paulo, meu irmão, Frei Gilvander aqui detrás da Câmara. Que beleza encontrar você. Está lá na ocupação Maria do Arraial, aqui no centro de Belo Horizonte, rua da Bahia 1065, ocupação do MLB. Por que você está somando força aqui na Câmara aqui na defesa dos irmãos de rua? Bom dia, primeiramente. Deus abençoe a todos, moradores de rua, todos os trabalhadores aqui do Brasil que a gente vive, desse mundo. Sabe por que eu estou aqui, da ocupação Maria do Arraial? Vim lutar por direito, por ser humano que ele tem, aquela pessoa que mora na rua, está entendendo? Que ele tem direito a uma moradia digna, uma alimentação digna, está entendendo? E tem o direito, sabe de quê também? De ter um lar, porque ele vive na rua, massacrado. O zereador que vive comendo do bom e do melhor, devem dar também a mesma coisa os moradores de rua, está entendendo? Dão a vida digna para eles. Eles estão aqui para fazer isso, de vez de dar segurança para a gente, está humilhando os moradores de rua, oprimindo, botando para correr da rua, pegando os pertences deles, jogando fora uma coisa que eles já não têm. Eles estão querendo tomar. O certo é fazer o quê? Ajudar eles, botar na casa de apoio, ver aquelas pessoas que estão sendo ali sem comer, sem coisa para dormir, sem colchão, sem coberta. Fazer isso do ar, tirar um terço do salário que eles ganham aí, nosso, roubando da gente aqui. Tirar um terço das coisas que eles têm para fazer isso aqui, tomar conta dos moradores de rua. E não querer reprimir e perseguir. E não querer reprimir, querer chegar lá a polícia, de vez de proteger os moradores de rua, quer chegar lá a oprimir, quer bater, está entendendo? Quer tirar na violência, de vez de tirar na calma, na paciência, porque eles são seres humanos também, igualzinho eles também que estão na câmara. Não é isso? Eles são seres humanos, então tem que ter o respeito, porque a gente são todos irmãos, e tem que ter a mesma humildade, está entendendo? Tem que ter isso aqui, tem que ter amor ao próximo, que é isso que o Brasil não está tendo, o vereador aqui do Belo Horizonte não está tendo. E eles ganharam o nosso voto foi para isso, foi para cuidar da gente, acolher a gente, não expulsar a gente do nosso lugar, está entendendo? Esse que é o projeto, né? Fazer o bem para aqueles que querem o bem, é ou não é? E nem o mal para aqueles que não querem o mal, tem que fazer o bem também. Então eles têm que fazer o trabalho deles, é dar uma vida digna àqueles moradores de rua que estão ali sendo jogados, humilhados e jogados no canto. Eles têm que fazer isso, pegar coberta, comida e como é o nome, e dar a assistência que eles precisam. Igualzinho a gente também que está naquela moradia lá, porque a gente não tem onde morar, está entendendo? Não tem lugar para eles também, porque eles não têm condição de pagar aluguel, e estão precisando disso, de moradia, que tem muitos apartamentos aqui vazios, de vez de ser um negócio de obrigo, eles estão aqui deixando vazio lá e não obrigando os moradores desses que precisam, está entendendo? Bom dia, Jesus abençoa. Parabéns, meu irmão, por estar na luta e somando força. Registrando aqui Frei Gilvander, que manifestação, defesa dos direitos dos irmãos de situação de rua aqui na Câmara de Vereadores, hoje, 17 de agosto de 2023, Belo Horizonte, Minas Gerais. Meu irmão, Frei Gilvander aqui atrás da... Joviano, que absurdo essa perseguição, essa repressão infernal que um conjunto de vereadores aqui da Câmara Municipal de Belo Horizonte está fazendo em cima da população em situação de rua, né, meu irmão? Exatamente, Frei, uma situação vergonhosa, um escárnio, como se não bastasse, né, o PL 340, que foi arquivado, que previa uma série de violências contra a população em situação de rua, inclusive o recolhimento forçado dos pertences, que já foi objeto de discussão e julgamento pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, reconhecendo a inconstitucionalidade e a ilegalidade do recolhimento forçado dos pertences da própria rua, né, o chamado roubo institucional, como se não bastasse agora uma proposição de CPI instalada na Câmara Municipal de Belo Horizonte, né, pra poder reprimir, criminalizar ainda mais aqueles e aquelas que são os mais vulneráveis, as pessoas que mais precisam de políticas públicas, de acolhimento, de assistência social, de política habitacional e tantas outras, né, como é o caso das pessoas em situação de rua que Belo Horizonte é um capital recordista de homicídios de pessoas em situação de rua, né, são mais de 10 mil pessoas nessa situação em Belo Horizonte, na verdade, o último dado, mais de 11 mil pessoas, um crescimento vertiginoso durante os anos de pandemia, a crise econômica que nós vivenciamos, né, no último governo, então, assim, pensar uma CPI BH sem morador de rua, né, uma CPI higienista que busca eliminar essa população quando, na verdade, ela precisa ser acolhida, quando, na verdade, ela precisa ser estudada, precisa ser, né, atendida e não investigada por uma comissão parlamentar, né, de investigação do legislativo em Belo Horizonte. Então, é uma situação, um escárnio, uma violência institucional, né, bancada pela extrema-direita, neoliberal, conservadora, neopentecostal, né, tá ligada à bancada evangélica também, então, uma situação inaceitável contra a qual nós estamos aqui mobilizados e mobilizadas para poder enfrentar. Então, toda força, né, a população em situação de rua, aos movimentos, estamos aqui também pela bancada do COCA, né, o mandato da deputada Célia Chacriabá em solidariedade, apoia e luta contra essa CPI. Valeu, Joviano Maier, meu irmão, registrando aqui, Frey Gilvander, manifestação aqui na porta da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, aqui hoje, dia 17 de agosto de 2023, registrando aqui, Frey Gilvander, luta em defesa dos direitos da população em situação de rua. Nosso direito vem, nosso direito vem, se não tem nossos direitos, o Brasil para também. Confiar em Cristo Rei, que nasceu lá em Belém, e morreu crucificado, porque nos queria bem. Confiar em seu amor, é reclamar, Deus, doutor, faz nossos direitos bem. Nosso direito vem, nosso direito vem, se não tem nosso direito, o Brasil para também. Nosso direito vem, nosso direito vem, se não tem nosso direito, o Brasil para também. Nosso direito vem,